Em vez agora pelo menor movimento possível, provavelmente daria certo aqui, vamos pelo princípio de movimentos diferentes, tá? A gente tentar não ficar repetindo o movimento. O que acontece aqui, ó? O baixo, olha o que ele fez aqui, ó. Ele desceu, né? Então a gente vai tentar em algumas vozes, o que der pra manter a gente vai manter, o que não der pra manter a gente vai tentar subir, fazer o movimento contrário, fica mais interessante. Então a gente tá do Lá menor pro Fá, tá? Que notas a gente tem em comum? O Lá, a gente tem em comum nos dois. Então aqui eu vou deixar o Mi, eu vou subir, né? Ó, esse aqui desceu, então eu vou subir. E aqui o Dó, a gente tem em comum nos dois. Então olha aqui, ó, se eu tivesse feito o menor movimento possível, também daria certo. Mas eu também segui o princípio aqui do movimento contrário, sabe? Sempre tentar o movimento contrário quando possível. E aqui deu certinho, ó. Um desceu, outro subiu, os outros ficaram no mesmo lugar. Isso aqui fica bem suave, olha só. Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Governo do Brasil. Obrigado.